É isso aí Colatina, nossa princesinha do norte Para prefeito, é 5x5, Rezo Vasconcelos Tamo junto Tão dizendo por aí que ele é um cara legal O Rezo Vasconcelos, o prefeito ideal Tá junto com o povo da saúde e educação E na agricultura, vamos junto dar as mãos É o Rezo, é o Rezo É o 5x5, é o prefeito do pofão É o Rezo, é o Rezo Colatina forte, vamos junto dar as mãos